Comunidade pra vocês que não sabem, eu fiquei com o Amalo É o Amalo, daquele jeito, tá ligado meu pai? Depois de tanta conversa, decidi acabar Se ficar é muito bom, então pra que vou namorar? Agora eu tô livre, livre de desapego Vou pagar todo mundo, porque agora eu tô solteiro Vou pagar, pagar todo mundo, porque agora eu tô solteiro Passando um novinho tão bonito de se ver Sabe que é gostoso, ele provoca de maldade Cinco minutinhos sozinho, eu com você Te convenci que o melhor caminho é pra minha base Vem, eu quero te ter Faço um macetinho, só pra exigar você Beijo e vai olhinho, mostra o que sabe fazer Faço um macetinho, só pra exigar você Faço um macetinho, macetinho, macetinho Faço um macetinho, macetinho Só pra exigar você Faço um macetinho, macetinho, macetinho Mostra o que sabe fazer Comunidade pra vocês que não sabem, eu fiquei com o Amalo Depois de tanta conversa, decidi acabar Se ficar é muito bom, então pra que eu vou namorar Agora eu tô livre, livre de desapego Vou pegar todo mundo, porque agora eu tô solteiro Vou pegar, pega todo mundo, porque agora eu tô solteiro Passando um novinho tão bonito de se ver Sabe que é gostoso, ele provoca de maldade Cinco minutinhos sozinho, eu com você Te convence que o melhor caminho é pra minha base Vem, eu quero te ter Faço um macetinho, só pra exigar você Beijo e vai olhinho, mostra o que sabe fazer Faço um macetinho, só pra exigar você Faço um macetinho, só pra exigar você Faço um macetinho, só pra exigar você Mostra o que sabe fazer Comunidade pra vocês que não sabem, eu fiquei com o Amalo J.A.S. Ela tá espalhando, acabou, acabou